Observe esse depoimento. Esta casa, para mim, foi um instrumento do meu desenvolvimento hoje. Boa parte do que eu tenho conquistado hoje, na minha vida, eu devo a esta casa. E digo mais à população piauiense, terezinense, que aqui você encontra professores capacitados, onde eles vão estar preparados para receber essas pessoas com deficiência, com maior amor, porque eles trabalham aqui com amor ao desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. Como eles, são vários alunos atendidos no Centro de Apoio Pedagógico para as Pessoas Portadoras de Deficiência Visual, o CAP, que completa 15 anos de muito trabalho dedicado à comunidade. Esse centro tem feito um diferencial no nosso estado, do Piauí, fazendo com que os nossos alunos, não só as crianças, mas todos os nossos alunos, porque aqui a gente atende crianças, desde a educação infantil até as séries finais do ensino fundamental, do ensino médio, preparando-os para o mercado de trabalho. A gente tem relatos de profissionais que iniciaram a vida escolar aqui no nosso centro, e hoje já são mestres. Nós temos uma profissional excelente aqui, então hoje a gente só tem a comemorar esse momento feliz aqui, de 15 anos de comemoração do nosso CAP. A política do governo nessa área da deficiência, nós estamos avançando, sobretudo em Teresina, mas o nosso propósito é descentralizar essas ações, inicialmente para a região de Parnaíba, e em seguida a região de Picos e Florianos. O coral Nova Visão, formada por alunos da Associação dos Cegos do Estado do Piauí, foi uma atração especial nas comemorações. O nosso ... O nosso ... O nosso ... A CIDADE NO BRASIL